Está preso o homem apontado como um dos líderes do tráfico de drogas da Vila Semig. Apesar de não ter nenhuma passagem pela polícia, as investigações mostram que o rapaz está envolvido com pelo menos um homicídio na região. Segundo a polícia, Emerson Gonçalves Ferreira, de 27 anos, conhecido como Danoninho, foi um dos autores do assassinato do servente de pedreiro Reginaldo Guimarães de Oliveira, de 37 anos. O crime aconteceu no último dia 12 de agosto na Vila Semig, região do Barreiro. Outras duas pessoas já estavam presas desde agosto, acusadas de participação no homicídio. Daniel Marcos de Oliveira, de 19 anos, e Douglas Aparecido Ferreira, de 21 anos. Os dois presos em flagrante negaram a participação no crime, né? Mas um deles, inclusive, apontou que foi convidado para vir para a Vila Semig, que ele não era da Vila Semig, a convite do Danoninho. Reginaldo Oliveira morava com os pais nesta casa. De acordo com a ex-mulher de Reginaldo, ele era um homem trabalhador e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Chegava às 5 da manhã, chegava quase 7, vivia para os filhos, para os pais. O servente de pedreiro foi morto com 13 tiros na porta de casa, enquanto conversava com amigos. Em mensagens de celular apreendidas pela polícia, o bando chegou a afirmar que a morte de Reginaldo teria sido pela ligação dele com bandidos rivais e ameaçou de morte os moradores da região que ajudassem outra gangue inimiga. Como todos sabem, na Vila Semig há uma guerra entre dois grupos criminosos e que quem passasse informações para o grupo criminoso rival, que é o F, aconteceria a mesma coisa. Então, com ameaças diretas aos moradores. Emerson seria uma das lideranças de um grupo criminoso que atuava na Vila Semig. Ele é apontado pelas investigações como uma das pessoas principais que fazem parte da DVC, que estavam indo em liberdade.